O papel, o fosso é a torneira 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 O que é o reza? Para sempre, os anos são desans Deu mal-feu da Babilona E até o momento, eu trape filma Eu não batalhe Eu diz-liz, depois eu te condamn-lhe E naquifu, meu família, que eu pê sufrer Bem-vai, não tem o shampoo e não gôpí E chamou-me eu trape filma Eu não batalhe Eu diz-liz, depois eu te condamn-lhe E não kifilmo famíon ko pe soufer Debe na tonjão pôe e não grope li chão Como é kifilmo gan batê Sankizotofanço persôn E não ou si kifilmo Ankozôs imensos santê Tja la veritê Como é kifilmo gan batê Sankizotofanço persôn E não ou si kifilmo Ankozôs imensos santê Mo pedi Mo fi mê mo santê Mo papé ou fosso persôn Montou sel dan mo tila sam Sanko ken madame Madê vosso persôn Mo fi mê mo santê Mo papé ou fosso persôn Montou sel dan mo tila sam Sanko ken madame Madê vosso persôn Mo papé ou fosso 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 persôn Legenda por Sônia Ruberti